Antes da gameplay de hoje começar, quero dar um recadinho rápido aqui pra vocês A GearBest entrou em contato comigo e avisou que está acontecendo o MWC, isso mesmo O Congresso Mundial Mobile, cara, lá na GearBest você vai encontrar os melhores celulares com os melhores preços Olha esse exemplo, cara, você encontra um Zenfone 2 por apenas 131 dólares, cara, 131 dólares Um Zenfone 2 com 4GB RAM, esse celular é monstro, ele tem uma tela de 5.5 polegadas Perfeito para você poder aí estar jogando as suas partidas de Vainglory com o máximo de desempenho gráfico e de processamento Além dele, você também encontra aqui diversos celulares, inclusive o Lenovo Moto Z Isso mesmo, é o Moto Z e não o Moto Z Play, cara, ele tem 4GB RAM, esse celular está custando apenas 449 dólares Tá bem barato Curtiu e quer garantir já o seu celular? Então corre aqui na descrição desse vídeo, estou deixando o link que vai te levar direto para o site E aqui no comentário fixado a esse vídeo, você também vai encontrar esse mesmo link para você ir lá até o site e adquirir o seu dispositivo Recado dado e vamos para a gameplay Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vainglory Fala a verdade, você estava com saudade de mim, né? Vai, diz que estava, por favor, eu preciso que você fale que estava com saudade Comente aqui abaixo quem estava com saudade Pessoal, antes de iniciar essa gameplay que vocês já sabem aí pelo título e pela capa Que é do novo herói, o Gamp Jow Eu não sei se essa é a pronúncia correta para esse herói Mas se não for, vamos chamar ele de Bocão mesmo Então hoje, além da gameplay com esse herói, com o Bocão Irei também sorteá-lo para vocês É, jovem gafanhoto, nesse vídeo aqui está rolando o sorteio do novo herói Como eu sei que alguns jogadores aí não conseguiram esperar Até o lançamento desse vídeo já compraram esse novo herói Ou acabaram ganhando em alguma caixa aí do jogo Eu irei sortear da seguinte forma Não irei sortear o herói especificamente Eu não irei liberar o herói em sua conta Em vez disso, irei sortear a quantia exata de Ice Para você poder comprar esse herói Quem já tem esse herói pode gastar o Ice da maneira que quiser Comprando baús ou skins ou até mesmo outros heróis E para participar desse sorteio, para ter chance de concorrer a esse herói Não é algo tão difícil assim Basta apenas ser um inscrito aqui do canal Se você é novo aqui no canal, não tem problema É só clicar aqui em inscrever-se e ativar as notificações do sininho Que aí você já será um novo inscrito aqui do canal E já vai estar participando desse sorteio Além disso, eu peço que vocês sigam as nossas duas redes sociais Do Facebook e Twitter que estão aqui na descrição É muito importante que você acompanhe essas duas redes sociais Para ficar informado sobre novos sorteios Novidades referentes ao canal ou ao Venglore Além disso, eu peço que você deixe seu joinha nesse vídeo Like, vamos tentar bater recorde aí de 2.300 likes Nesse vídeo tá lançado o desafio Tá aí, 2.300 likes para esse vídeo Mas calma, calma O like não é um requisito para esse vídeo Se você não curtir esse vídeo aqui Você pode ficar à vontade aí Para dar deslike Mas eu peço, caso você goste do vídeo Deixe seu joinha Esse like é muito importante para mim Para quem tá do outro lado Que está assistindo esse vídeo Parece algo bem simples e sem valor É apenas um clique aí no seu mouse Ou um toque na tela do seu celular Ou tablet Algo que é de graça e não vai mudar nada para você Mas para quem é produtor de conteúdo Para quem vive e trabalha com isso O like e o joinha é muito importante Pois ele mostra para a gente Que estamos no caminho certo Que estamos fazendo algo que realmente Está agradando o público Só lembrando Requisitos para participar do sorteio Obrigado aí, motoqueiro Que desgraça, hein? Ah, meu Deus do céu Os caras passam com uma descarga Que eu acho que não tem nem descarga Essa moto Mas continuando Só lembrando Os requisitos para você participar do sorteio são Está inscrito no canal Seguir nossas duas redes sociais Que estão aqui abaixo na descrição E claro Já ia me esquecendo do principal Comente aqui abaixo Algo sobre o vídeo Logo em seguida Comente o seu nick Da forma exata Não erre nada Nem se quer uma letra maiúscula Ou minúscula Se tiver traço Ou coisa do tipo Coloque seu nick Exatamente como está no jogo E no finalzinho Coloque a hashtag Vem Glória Isso vai facilitar No momento do sorteio Beleza? Agora chega de enrolação Chega de tanta conversa E vamos aqui Jogar com o novo herói Do Vem Glória Para jogar E testar algumas builds Com ele Irei jogar aqui No modo Blitz Acredito que esse modo aqui Vai ser bacana Para poder ver aí O que esse herói Tem a oferecer Para a gente Irei fazer ele Com a build WP CP E farei ele também Como suporte Tudo isso apenas aqui Nesse vídeo E vamos lá Já conseguimos aqui Garantir o ganho De ao para essa partida Vamos ver se eu consigo Jogar bem com ele Vamos fazer Primeiramente aqui Uma build CP Cara Olha a utilidade Para a equipe Desse herói Ele é praticamente Um suporte Cara As habilidades dele ali Principalmente a 1 e a 2 Tem muita utilidade Para a equipe Esse é um herói Que está na classe Do jungle Mas na minha opinião Ele pode ser bem utilizado Como suporte Eu acredito até Que a melhor escolha Seria fazer um vídeo Separado com ele Como suporte E não aqui Jogando no modo Blitz Irei gravar no modo Blitz Apenas uma build CP E uma WP Para o vídeo Não ficar muito longo Acredito que vai ficar Em torno de 15 minutos Com a introdução inicial Bom Já estamos aqui em jogo Temos 6 mil Aqui de ouro Para comprar algumas coisinhas Cara Vamos com essa build aqui Eu acho que vai Vai cair bem Vai cair bem nesse início Vamos conseguir aí Causar uma boa pressão Essa primeira habilidade dele aí Provavelmente vai causar Muito dano Com uma build CP Então vamos lá Vamos que vamos Cara Que bicho é esse Ele pula como um sapo Ele tem uma boca ali Que lembra muito É um besouro E é muito forte Cara É uma mistura bem esquisita Ai meu Deus Não, 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 não Petal Tá de brincadeira Corre minha gente Corre se não vai dar ruim Para todo mundo Esse início Cuidado Vox Cuidado Rapaz Eu acho que eu vou Para a base Alguém tem que ir Ih rapaz Vou correr Não Sério Como esse cara Mandou aqui no fundo Cara Tem uns dois Lá debaixo da torre Ele mandou aqui no fundo Exatamente no local Onde eu acreditei Que não iria Atacar E caiu bem na minha cabeça Não Vou fazer uma defesa Ih rapaz Olha isso Tá todo mundo Com uma build CP ali Então bora fazer uma defesa aqui É De cristal Ok Bora pra guerra E agora eu tô puto Cara Como é que Como é que eu morro Daquela forma ali Como é Ah agora eu tô puto demais Ih estamos perdendo feio Já É 9 a 0 Meus amigos 9 a 0 Vamos tentar se adiantar aí Vamos ver o que é que dá Para fazer nesse jogo Isso Boa Dá para pegar ainda O Baron Ah tá muito longe Cara Mas vai dar Vai dar É Eu ia Pegar ele ali Com a ultimate Mas nem foi necessário Já conseguimos aqui Já conseguimos aqui Essas eliminações Só que agora Vou dar o pé Meu amigo Vou dar o pé Porque a equipe adversária Já deve estar chegando aqui Bora recuar Bora para a base Rapidão Não dá para vacilar nesse Sai daí Pidal Quase 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 O herói acabou Acabou de ser lançado Pessoal Não dá para definir aí Uma build exata Melhor build Para esse herói Vamos estudar Jogar com ele um pouquinho Para ver qual será A melhor escolha De build para ele Bora dar o pé aqui Que a situação está um pouquinho Quanto complicada Opa Eu ia avançar ali Para pegá-lo Mas Não me pareceu Uma boa ideia Acabei recuando Eu não posso morrer Nesse momento Apenas uma eliminação Cada um aqui Já vai dar muito ruim Para a nossa equipe Opa Vamos jogar essa Keterina Aqui longe da briga Ok Que é cara Eu sei Eu separei a Keterina Da briga ali Ficou suporte de jungle Quanto suporte de jungle Minha parte eu fiz Agora eu vou tentar Pegar aquele baron ali Bora ver se dá para alcançá-lo O Glaive tentou ir para cima Não conseguiu abater Está indo ainda Mas não deu Não deu Sério Que você quer tentar Então deixa eu pegar Um pouquinho aqui de vida Cara Porque a situação Está um pouquinho Quanto complicada Para mim É Ficou para você Mas tudo bem Agora eu me ferro Eu estou sem energia Cara Vai dar muito ruim Isso Vai dar muito ruim Eu estou sentindo Vai dar ruim Ai meu Deus Boa Boa Agora vamos para a base Cara Vamos para a base Não dá para vacilar agora Só duas eliminações Aí a equipe adversária Vai vencer esse jogo Tem alguém fazendo WP lá Ainda não Então bora fazer aqui Sei lá Um clock Eu sei Deve ser uma péssima ideia Mas vamos cara O que tem a perder Peguei também aqui Um infusio Resta um minuto de jogo Sem pressa A pessoa Não Ih Vai morrer os dois Vai ser GG Eles conseguiram Nossa Nunca duvidei Mentira Duvidei para caralho Como esses caras Conseguiam isso Garantiu a vitória Cara Bora atravessar isso aqui Bora focar O objetivo Os adversários acabaram De reviver Mas não vai dar tempo Tá aí É GG Nunca duvidei Dessa equipe Cara Pelo amor de Deus Que foi isso Dois contra três Ali eles conseguiram E tá aí Fizemos aqui Uma build rápida Com o novo herói Com a build CP Vamos fazer agora Uma build WP Bora procurar Para ele dar joinha Aqui para todo mundo Isso aí E vamos Para o próximo jogo Já encontramos aqui Outra partida E já selecionei O novo herói Cara Não vamos dar mole Para alguém Pegar esse herói Antes da gente Como é o modo Blitz aqui Eu acho que não Tem tanto problema Assim Dar esse insta lock É um modo Mais para brincar E fazer testes Também De builds Então bora lá Na equipe adversária Tem o Flick A Côxica E a Kestrel Vamos ver aí Qual equipe Vai levar melhor Nesse confronto Cara isso pareceu Até uma treta De guildas Ou batalha De inscritos Falando nisso Já estou com saudade Dessas séries Aqui do canal Vou tentar gravar Ainda essa semana Com vocês Então fiquem ligados Na nossa página Do facebook E twitter Irei avisar lá Quando for rolar Algum desses confrontos Beleza E está aí A batalha começou Vamos maximizar aqui A primeira E segunda habilidade Eu acredito Que com a build WP Essas serão As melhores opções Principalmente aqui A segunda habilidade Espero não estar Errado Vamos lá Minha equipe Está demorando Um pouquinho Opa O flare ali Quase que eles Conseguiram ali Me ver Não estão puxando Objetivos Então Agora sim Eles têm visão E olha Cuidado Cuidado com o flick Esse flick É safado O bicho é bandido Peguei Peguei Agora é só correr Ih rapaz Me arrependi De ter pegado Agora corre Vai dar muito ruim Isso aí Eu estou sentindo Olha a treta Morreu todo mundo Cara Eu sabia Que ia dar ruim Mas vamos lá Vamos ver Se isso aí Melhora Bora lá O flick Conseguiu ali Eliminar A Kestrel Está tentando Pegar a Goldmine Não conseguiu Estou tentando Chegar lá no meio Não consegui Pegar o objetivo Mas vamos Castigar esses caras Bora castigar Esses caras Bora para cima Bora para cima Não para não Boa Boa garoto Agora recua Recua Vamos Sério que você vai Querer avançar Não faz isso Não cara Eu vou ter que ir Junto Eles tem visão Da gente Vai dar muito Errado Isso Olha o ultimate Da Kestrel Ih rapaz Eu sabia Que ia dar ruim Isso aí Ih Deu ruim Não Vou morrer Também De brincadeira Até parei Ali Cara Acabei morrendo Também Os caras Já estão No outro Objetivo Está dando Tudo errado Tudo errado Estamos iniciando Aqui Num momentos Indevidos Mas tudo bem Vamos ver Se a Cozca Consegue Roubar Aquela Goldmine Ela chegou Está próxima Vai para a Goldmine Objetivo Objetivo Meu Deus Ele ficou Perdendo tempo Aí você Me ferra Cara Ah Está de brincadeira Ainda Deixou O Flick Fugir GG Oh Meu Deus Pô Agora pega Essa Castro Está de brincadeira Boa Dupla Eliminação Minha Ali Opa Peraí Peraí Bate em outro O cara Bate Ferrar A Goldmine Não para de bater em mim O Flick Vai me matar Não conseguiu Vou me afastar Aqui da borda Porque ele vai tentar Atacar ali Ele está tentando Me alcançar E eu tentando Fugir dele Ok Não Isso Agora vai para a base Jeff Será que vai dar tempo? Ah Não deu Pô Larguei Larguei GG Perdemos esse jogo Cara Não teve o que fazer Olha isso Oh Meu Deus O engraçado Foi aquele momento Que a Kostick ali Estava batendo No Flick Enquanto O adversário Estava pegando O objetivo Aquilo foi Surreal Cara Surreal Mas está aí Joinha para todo mundo Então é isso pessoal A gameplay de hoje Foi bem rápida Apenas para poder Trazer esse sorteio Aqui o mais rápido Possível Para vocês E também para mostrar Como está esse herói Em jogo É um herói Muito forte Aí Que vai surpreender Muita gente Principalmente nos campeonatos Aí Eu acredito Que teremos esse herói Não só na jungle Que é o papel dele Mas também no papel Do suporte Fiquem ligados Que esse herói Promete Aqui no Venglore Mas está aí Você viu com seu papel Que era mostrar Como esse herói Se saia Com a build CP WP Mostrar o herói Mostrar esse novo Modo E também Para trazer aqui Esse sorteio Para vocês Da forma mais rápida Possível Espero de coração Que vocês tenham gostado Desse vídeo Curtiu? Então já sabe Desce aqui embaixo Deixa aquele seu joinha Comente algo Sobre o vídeo Ah E eu quero saber De vocês Qual a próxima gameplay Que você quer ver Aqui no canal Com qual skin Na verdade A nova skin Do Taka Da Lyra Do Vox Ou da Keterine A skin mais votada Irei trazer uma gameplay De partida Ranqueada solo Aqui para o canal Com a nova skin Fechada? Então está combinada Muito obrigado Pela sua atenção E nos vemos No próximo vídeo Até a próxima Tchau